O atacante Carlinhos Bala será o homenageado do Recife Bom de Bola 2018. O Campeonato de Futebol de Vazia vai reunir mais de 500 times de bairros. O Centro Esportivo Santos Dumont em Boa Viagem estava lotado com o lançamento da 14ª edição do Recife Bom de Bola. 500 times de futebol, ou seja, mais de 10 mil pessoas, devem participar desta edição. Em função do sucesso que houve ano passado, fizemos sete categorias. A gente acredita que mais pessoas vão participar, mais times vão concorrer para disputar o maior campeonato de Vazia que a gente tem notícia. Além da atividade física, da integração social, a gente tem uma premiação ao final. E a gente consegue revelar muitos talentos ao final do Bom de Bola. A gente premia os destaques, a gente dá a oportunidade deles jogarem nos principais clubes aqui de Recife, bolsas de estudos em universidades. Então tem uma série de premiações que também fazem parte do Bom de Bola. O homenageado deste ano já jogou pelos três principais clubes pernambucanos. O meio atacante Carlinhos Bala, aos 38 anos, é uma inspiração para os competidores. Ele disse que é preciso sonhar alto. Fui nascido e criado em bairro pobre. Minha família nunca teve condições de me dar um bom sustento para poder treinar. E eu ia, com a ajuda de Deus, passando os obstáculos até chegar onde eu cheguei. Eu sonhava e em nenhum momento isso me fazia desacreditar. Isso a cada dia me superava mais, né? Para eu poder chegar onde eu cheguei, passando por esse obstáculo. As inscrições acontecem até o dia 17 do mês que vem. Podem participar crianças a partir de 9 anos, até adultos, sem idade limite. É preciso formar equipe com pelo menos três integrantes. E se inscrever no site recifebondebola.com.br, cadastrando identidade e CPF de cada participante. Estras está participando da competição pelo segundo ano. Ele mora no bairro do Ibura, tem apenas 12 anos, mas já sabe o que quer ser quando crescer. Eu vou ser atacante da seleção brasileira. Eu vivo treinando lá na comunidade, no professor Sandrinho, que me apoia muito. E vou seguir o meu sonho, devagarinho, desde os quatro anos. A abertura do Recife Bom de Bola acontece no dia 11 de agosto, no campo do quartel do derby. Obrigado. Obrigado.